Lindonas, estou marcando presença em mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, lindonas, eu vou estar testando essa escova aqui. Na embalagem, né, está em outra língua, porque eu comprei na Shopee. E a maioria das coisas da Shopee vem do quê? Do Xing Ling, né? Da China mesmo, Japão, sei lá, lindonas. Do outro lado do mundo, né? Para quem mora no Brasil. E vou gravar aqui para vocês, né, gente? Testando real, dando meu feedback, né? Se realmente vai ser prática aqui na limpeza. Aqui já vem umas imagens ilustrativas, né? Indicando algumas limpezas que você pode usar. Essa escova, né? As funções que ela tem, tudo certinho, lindonas. Mas como eu não entendo essa língua, eu vou na base mesmo das pesquisas que eu já fiz. Alguns vídeos que eu assisti aqui na plataforma. De como usar, né? É isso, gente. Espero muito que vocês gostem, né? De mais um vídeo no canal. Se caindo aqui de paraquedas, sejam todos bem-vindos. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho para receber a notificação. Quando tiver vídeo novo, você me correndo. Conferir que eu marco presença toda segunda e sexta. A partir das 19 horas e blá, blá, blá. Gente, vamos. Olha o que interessa aqui. Até eu já estou ansiosa, doida. Para testar logo essa escova aqui. Que promete, né? Vamos ver. Continua assim. Abrindo a caixa aqui juntinho com vocês, né? Para conferir se veio tudo certinho. E veio assim, gente. Primeiro acessório é esse suporte. Para você estar pendurando ela em algum lugar. Tem essa esponja aqui redondinha multiuso, né? Onde você coloca na base. Que é bem macinha. Tem esse outro acessório aqui. Você pode estar usando decorrer do vídeo. Eu vou estar usando aqui juntinho com vocês. Gente, é bem macinho, ó. Bem fofinho, tipo um paninho. E tem aqui, gente, um manual, né? Que está em chinês, em outra língua estrangeira. E não sei, está exatamente falando para vocês que língua que está. Só que eu não entendo. Quem lê manual, né? Assiste o vídeo aí. Você vai saber como usar. E a base principal da escova, né? Com cabo, é esse daqui. Ela é branquinha. Até onde eu estou vendo, gente. Só tem nessa cor branca. Aqui onde liga, desliga. Tem essa parte aqui de baixo que desenrosca. Sai essa tampinha. Que é onde você vai colocar o cabo USB para estar carregando, gente. Que ela é elétrica, né? Aí, depois, é só enroscar de volta. Deixar tampadinho. E aqui dentro da caixa vem o plástico bolha. Aí, lá no final, gente, tem o cabo, né? Vem o cabinho USB para você estar carregando a escovinha no carregador, né? Vem só esse cabo. É bem curtinho o cabo. Aí, você encaixa aí naquela partezinha onde coloca na tomada, né? Do carregador de celular. Aqui funciona. Plástico bolha. Vem tudo certinho. E eu estou tirando aqui, gente, ó. É tipo um adesivo que você cola ali no suportezinho. E está aqui, gente, ó. A última parte é uma escovinha. Ó. Coloca ali na base. No caso, nessa parte aqui, ó. Dependendo da limpeza, onde você for usar, né? Quiser estar usando essa parte, é só encaixar. Aí, sai facilmente também. Vou colocar aqui para carregar, gente, ó. Tirei aqui o cabo, né? Carrega meu carregador de celular. Aí, é só encaixar o cabinho USB. Aí, está vermelho, gente. É sinal que está sem carga. Aí, fica vermelho. Que está já carregando a escova. E a esponjinha aqui, gente, ó. Depois, é só tirar, né? Quando for usar, encaixar de novo. E ficou mais ou menos, gente, uma hora. Para recarga completa, ficou nessa luzinha verde. Vou estar encaixando aqui, lindonas. A primeira que eu vou começar a usar. Até onde eu vi, é assim, né? Encaixa aquela esponja. E agora, eu vou estar colocando essa outra parte aqui, gente. Vamos dizer que é um pano de limpeza, né? Encaixa certinho nessa parte da esponja. Que eu vou estar usando para limpar aqui o home. Aí, encaixou ali, gente, na base. Tudo certinho. Aí, não precisa ficar rodando. Eu fiquei rodando, gente. Mas, não precisa, não. Eu vou usar esse lustra móvel para estar colocando direto aqui. Onde eu vou estar usando na limpeza. E vou ligar, gente, ó. Liguei. Eu não tirei o barulho original, gente. Para não ficar fazendo muito ruído aí no vídeo, né? O barulho dela em si. Mas, enfim, gente. Eu não precisei tirar, no caso, pó antes, não, né? Do meu home. Eu já fui fazendo a limpeza direto. Conforme vocês estão vendo aí. Já joguei o lustra móvel direto no móvel. E estou fazendo, assim, esse movimento, né? É para estar limpando o home. E a sujeira, gente, no caso, vai saindo, ficando nesse paninho aí, gente. E é bem interessante porque você não precisa ficar diretamente em contato com um produto de limpeza que você está usando. No meu caso, o lustra móvel nesse móvel aí, né? Tipo de móvel. E não precisa também ficar usando um monte de pano. Tirar pó com pano. Passar o lustra móvel com outro. Então, pensando nesse lado aí. É praticidade, sim, usar essa escova nessa função de estar passando lustra móvel, gente. Então, bacana, né? Gostei. Vou deixar vocês aí com o resultado final dessa parte da limpeza aí que eu fiz. Vou para a limpeza aqui da cuba do meu banheiro, gente. Estou borrifando aqui essa misturinha caseira para facilitar, né? A vida da nossa amiga escova de limpeza. Tem que ter um produto de limpeza nessa hora. E eu estou usando já essa outra base aqui, né? Que é a escovinha. Interessante, gente, que essa parte aqui onde fica sujeirinha, impregnada. Eu vi, observei que sai com facilidade essa sujeira. Então, achei interessante. E não, também, gente, não arranha, né? Já também dei uma pausa para dar uma olhada se estava arranhando. Não arranha, gente. Então, pode passar de boa, igual eu estou fazendo aí fora da cuba, né? Na própria pia, diretamente. Sempre fica uma sujeirinha impregnada. Como a gente usa todo dia, né? Ainda mais caso tenha família grande. Toda ela está sendo usada. Então, é bom manter a limpeza e higiene diária. Aí, já estou enxaguando aqui, gente, para tirar o excesso da sujeira, né? Porque a escova já fez a função de esfregar, né? De sair tudo. Finalizando aqui com o paninho limpo e seco, gente. Bem legal. Ó, aprovada, né? Limpeza de pia, cuba, né? Essas limpezas assim. Vamos dizer, uma limpeza mais leve, né, gente? Mas que facilita o nosso dia a dia. E eu estou terminando aqui, ó. O paninho sai limpinho, só para secamente tirar o excesso de água. E está aqui o resultado, lindonas, ó. Já tudo sequinho, limpinho, né? A escova facilitou e me ajudou, né? Nessa parte aí. Agora, eu vou testar ela na limpeza aqui do rejunte, gente, né? Que sempre suja, fica impregnada. Estou colocando um produto de limpeza que é tipo tiralinho, clorativo, né? Em gel. Aí, eu vou jogar aqui, gente. Já vim com a escovinha, né? Esfregando. No caso, não precisa fazer força, tá, lindonas? Mas, na hora dessa parte aí, é só você ir movimentando ela normalmente no local da sujeira. Onde você quer que limpe. Não precisa fazer força nem nada, não. Achei também muito interessante. Porque se você for limpar aí com uma esponja, outro tipo de escova tradicional, você tem que fazer uma força, né? Enfim, essa daí eu não precisei fazer força, botar força, enfim. Mas, foi saindo sim, ó, sujeira. Bastante sujeirinha que fica ali, né? Que é normal do rejunte. Tem essa sujeira ainda mais na parte do box onde você toma banho, que fica o chuveiro. Então, essa sujeira é inevitável, né? E fica feio também se você deixar sujo. Então, deixei sujo mesmo pra tá testando com a escovinha. E olha, gente, a escovinha tá ficando toda suja. A sujeira tá vindo toda pra escova. Olha, essa parte aqui de baixo. Algumas partes ali, gente, não é sujeira. Já é mancha do próprio piso, né? Que já tá manchado por dentro. A sujeira em si, se vocês observarem bem, ó. Tá tanto ficando na escova quanto saindo, né? Pra fora. Aí, depois é só jogar uma água pra enxaguar. Aí, eu já desliguei aqui. Olha o tanto de sujeira, gente, ficou ali. Aí, depois é só tirar essa base e lavar, né? Deixa secar. Agora, eu vou jogar uma água, né? Pra tirar excesso da sujeira aqui. Pra mostrar pra vocês. Jogando a água aqui, gente, ó. Saiu bastante sujeira. Que não dá pra ver ali no chão, mas saiu muito. E tá aqui, gente, o resultado. Limpou bem. Não tá uma limpeza assim, 100%. Mas, vamos dizer, 89%, né? Limpou bastante. Sem eu ficar fazendo muita força. Me cansando muito, né? Então, vai ser útil, sim, na hora da limpeza aí da cerâmica, um rejunte. Vou testar ela agora, gente, na limpeza do espelho. Vou tá fazendo a limpeza aqui do espelho, ficando guarda-roupa dos meninos. Essa misturinha aqui, lindona, já ensinei aqui no canal. Mas, vou deixar aqui na descrição do vídeo. É, vou tá usando essa base aqui da esponja, né? Já liguei. Porque espelho ou janela, gente, é de vez em quando, né? Tem aquelas sujeiras que ficam impregnadas, né? Alguma coisa que respinga. Até marca de mão. É aquelas sujeiras que a gente não sabe nem explicar como que suje, né? Então, de vez em quando é bom ter um capricho, né, gente? Então, você podendo ter uma escovinha dessa que esfregue, você possa tá usando aí essa base da esponja, né? Pra facilitar, né? Claro, com a ajuda de... No caso, eu tô usando a misturinha aqui de limpeza caseira, mas o produto que limpa a vida, o produto que você usa aí na limpeza, vai facilitar demais, né? Então, eu tô esfregando aqui todo o espelho e depois eu finalizo só pra tirar o excesso mesmo da misturinha, né? Com um paninho seco. E, gente, eu gostei porque não precisa ficar fazendo força bruta, né? A força do braço mesmo não cansa. Prontinho, gente, ó. Aí, tá vendo que a esponjinha suga, né? A misturinha, depois é só lavar. Aí, não molhou pra cá nem nada, não, gente. Vou finalizar aqui a limpeza. E depois, vocês vão ver o resultado final aí, né? Não deu pra passar pelo vídeo, mas esse espelho tava bem sujinho, gente. Tinha algumas manchinhas já impregnadas, né? Mas, enfim, né? Finalizei aí. É só um exemplo. Você pode tá usando aí na limpeza do box do banheiro, né? Essa base da esponja. Já vi, gente, até lavando louça, prato sujo com essa esponja. Usando a outra base da escovinha pra limpar tênis, limpar chinela havaianas. Aí, você explore aí, gente, na limpeza da sua casa, né? Onde der pra limpar, você vai limpando. Que, de fato, vai facilitar sim. Vai te ajudar. E tá aqui, gente, o resultado do espelho. Tudo, plim, né? Saiu toda manchinha que tava impregnada de sujeira. E foi uma limpeza rápida. Não demorou muito, não, gente. Então, aprovado na limpeza de espelho. Pra finalizar, gente, meu feedback, né? Testei e aprovei a escova elétrica 5 e 1 da Shopee, gente. Multi-uso, né? De limpeza. Usei o próprio exemplo ali das imagens ilustrativas da embalagem, né? Algumas superfícies aí que eu usei pra gravar aqui pra vocês. Esse suporte aqui, você pode tá colando. Que essa fita aqui, gente, sai. É autocolante. Aí, você pode tá pendurando a escovinha onde você quiser, né? Então, é bem legal. E já tem essa opção aqui. Já lavei, tá, lindonas? Aqui, essas escovinhas que eu utilizei. Aí, você tira, né? É só lavar esse paninho também. Secou rapidinho. E interessante que você não precisa ficar usando um monte de pano de limpeza, né, gente? É bem prático. E aqui, ó. Deixei na base, mas já limpei. Essa esponjinha tá limpinha. Aí, deixei aqui por enquanto. E é uma escova bem compacta. Não ocupa muito espaço. Não é pesada. É bem levinha. Bem tranquila, né? De você tá até encontrando um espacinho pra tá guardando, colocando. E sempre que precisar, você faz a recarga, né? É que descarrega. Claro que a misturinha aqui, né? Facilitou. Aí, você pode tá usando produtinho de limpeza. Que você tem hábito de usar na limpeza aí diária, né? Então, super valeu a pena sim, gente. Escova elétrica aqui da Shopee 5 e 1. Amei. Foi o vídeo de hoje. Espero muito poder ter te ajudado de alguma maneira testando o real. Às vezes, você caiu nesse vídeo porque tava pesquisando algo relacionado, né? Há coisas que facilitem o seu dia a dia na limpeza, gente. E eu amei a escovinha. De fato, né? Ajuda, facilita. Vou deixar o link aqui, gente. Se você se interessar e quiser tá comprando na Shopee, vou deixar na descrição, tá? No primeiro comentário fixado. É só entrar lá, vai direto, né? O preço, lindonas, eu deixei passando aí quando eu mostrei no início. Pode ser que tenha aumentado, abaixado, né, gente? Pelo tempo que eu comprei. O tempo que tá disponibilizando esse vídeo pra vocês. Eu não sei, né? Se você tá assistindo já no futuro. Então, envolve várias coisas. Pode ser que nesse caminho aí tenha aumentado o preço, abaixado. Enfim, gente. É isso. Se você se interessou, você já tá comprando, testando, enfim. Então, fique à vontade, né? Corre lá pra comprar a sua, adquira logo. Você já encontra também em outro app, tipo Amazon. Você encontra, né? Pode ser que encontre até em lojas físicas. Se dê uma pesquisada, como praticamente vão se dizer que tá em alta, né? Essa escova aí, 5 em 1. E é isso, gente. Muito obrigada a todos que marcaram presença até o final do vídeo. Papai, se for da vontade dele, estarei aqui marcando presença no próximo vídeo. Tchau, tchau! Deixa o like e esquece não. Desde já te agradeço. Muito obrigada. Tchau!